Fui mal, Chase. Não, tranquilo, tá tudo bem. Tanque cheio. Boa. Valeu, chefe. Sejam bem-vindos, fãs de corrida. Mais uma corrida da temporada da Copa Vistão. Vigésima nona, se não me engano. Ou é trigésima. Uma dessas duas corrida aí. Enfim, eu sou o Daryl Catripp. Do meu lado está a Brandy Mustambouki. Do ladinho dela, dentro dela. Tá me estranhando? Não é isso não. Mas do ladinho dele está a Senhorita Natália, é certeza? Obrigada, Brandy. Daryl Brandy, que é, Daryl. Mas enfim, isso é um autódromo de Charlotte Springs History. Não, History? Não, Speedway. Localizado em, sei lá. Mas enfim, a liderança é de Cruz Amires. Ela está liderando uma corrida. É, não vou dar tipo a ninguém. Seu rei, estamos em que volta. 249. Você é boa, garoto. Está na liderança desde a primeira volta. Obrigado, seu rei. Bora, Dexas. Bora ter uma vitória nessa corrida. Tá, ô, fradiozinho. Eu vou tentar. Vem cá. Ah, esqueci de falar um negócio hoje. Hoje é a corrida do... Que o Tiki que está voltando após o acidente. Ele está virando o top 10, ele está no top 10, se não me engano. Mas ele está indo muito bem. Ele parou na casa dos 1.035 pontos. Foi atravessado pelo Tio Vesca Macquen. Que está com 1.040 pontos. É isso. Tá um sem roteiro assim? É isso. Ah, o que é isso, rapaz? Como que você entrou na pista aqui, meu? Está doido? Também com o vento de vocês. Quem que eu não caio aqui? Ah. Ô, senhor. Eu acho que você vou estar para o seu lugar. Ah, é mesmo. Ai. Não era aqui que eu estava, mas isso aqui era. Mais ou menos por aqui. Tio Vesca, você está bem? Ah, não. Eu não vou dar para completar essa corrida. Meu motor está com dano sério. E o meu deverá muito para consertar. É melhor o Toddy em meu lugar. O Toddy? Sim, já está entrando nos boxes. Coloca ele ali dentro. Toddy. Oi? Posiciona ele na linha. Aqui. Vai. O quê? Mas... Macquen? Não, Renan? Sei lá. Ah, sei que está travado. Só que... Você precisa terminar essa corrida para mim. Não. Eu já parei de correr porque... É... Eu não estava mais preparado. Não parei... Preparado? Sei lá. Uma coisa assim. Nossa, eu peguei a mostrar tudo. Mas, enfim. Ela... Ela... Já chegou a minha hora de aposentar. Eu não preciso mais correr. Olha... Ela tem a chance de entrar na briga do título. Você quer tirar essa chance? Não. Então, tente pelo menos um top 10. Nesse colocado. Pá, vô. Não tinha a chance da Noestal de ter... Um título lá após anos. Bora, gente. A gente vai tomar uma volta. Como é que é? Isso. Vai lá. Vem cá. Se o pregui e o feroz bateu também com você, tem um caminhão, maçou ele. Então, como que você saiu? Não me faz essa pergunta aí, não. Porque eu estou cuidando do motor. Eu não quero arriscar. Não só eu conheço esse que arrisca aí, não. Ah, foi malquinho. Hoje está querendo virar seu chefe de equipe, seu... Manico. Olha, pode se retardar, só que o manico não sou, não. Ok. Samuca, Todd Marcos entrou no jogo. Ele é muito esperto. Ele pode enganar você em fazer alguns truques dele. Positivo, seu Raul. Bora lá. Aham, eu estou vendo ele ali. Ai, Toddinho. Fica uma volta atrás pra mim. O quê? Toma a volta atrás? Vamos, Todd. Você está muito travado. Vai. Você tem que recuperar essa volta. Vai, Todd. Você tem que se concentrar. E aí, deixa eu entrar. O quê? Vai lá, então. Eu não sei se eu consigo, não. Todd? Hã? Todd? Quem está falando? Quando eu vi no gramado, olha para os blocos. Ai. Tio Faísca? É, eu sou eu sim. Mas, bom. Tente que se concentrar. Tente que se concentrar. Você tem que... Apenas estão fazendo o top 10. Não sei, não. Eu não sou capaz. Olha, você já correu por muito tempo. Até mais do que eu. Muito mais, na verdade. Mas, bom. Você consegue. Bom, eu não consigo. Eu tenho trauma de correr. Hã? Por quê? Porque numa corrida de rua. Aí, uma coisa... Na minha última corrida que eu ia fazer. É uma... Meu amigo morreu no acidente. Uma corrida de rua. Eu estava correndo com ele. Bom. Eu peguei trauma disso. Que eu não quero... Ah, deixa eu falar. Ah, eu tenho bananeia aqui tudo. E foi por minha culpa. Eu encostei nele sem querer. Olha. Não foi sua culpa. Mas... Eu também disse a mesma coisa. Porque eu tinha trauma de correr também. Só que eu nunca tinha corrido. Só corria em corrida de ruas. E você me viu lá no circuito. Quando a corrida acabou. E você viu o potencial em mim. Sabe, nessa conversa aí, você já ganhou umas 5 posições já. O quê? Sério? Uhum. What? What the fuck? É, meu povo. Após um começo meio conturbado. Todo marco já está ganhando posições. Vai, continua assim, Mr. Toddyn. Que Mr. orquê, seu patetinha. Sinto o poder. O quê? O quê? Ah, não acredito. Eita, Toddyn, o Marcos passou o tubicarros pela mureta. E o cara... Nossa, encasquei. E o cara... Nossa. Tá ruim aí. Só ruim mesmo. Mas aqui o cara foi lá e bateu na mureta. Tem que prestar mais atenção, né, tubi? Eu acho que o nome dele não é tubi. Ah, ninguém se importa. Todo mundo se importa com o apelido do piloto. Eu tive milores... É, pilores. Ah, meu Deus do céu. A maioria dos povos só importa com o apelido do piloto. Que susto. Pensei que ia falar que ninguém se importa com o garoto. Tô eu, hein. Ninguém disse nada aqui. É, bananinha rameira. Ei, Dani. Fala. Fico sabendo que o Todd entrou no jogo? Eu soube. Sabe qual vai ser o melhor jogo? Qual? Minha poeira na sua garganta. Vem cá, mexicaninho. É, filho. Tomou uma bem no... Olha a boca. Ah, sei mal. Eita. Parece que o Tubi-Carros tá abandonando a corrida. Mas é que ele nem bateu direito. Ah, eu tô fora essa bagaça. Oxi. O que foi? Por que ela ganhou a corrida? É, minha lataria tá um pouco danificada. Meu pneu ficou meio careca. Só isso. Minha suspensão deu mais quebradinha também. Ok. Opa, parece que eu ouvi no rádio Tubi-Carros ali. Parece que amassou um pouco a lataria e teve um problema na suspensão. É... É o quê? É nada. Tchau, Eliseu. Meu nome é Elias. O profeta Elias? Meu nome é Elias. Não soube nem o profeta. Meu Deus do céu. Para de ficar comigo. Meu Deus. Ah, vai todo mundo se... Tá retardado? Cala tua boca. Cada pilotinho meia boca que me aparece. Você é um pilotinho meia boca. Você é ruim? Ah, vai te catar. Que é isso? Quem? Quem? Ah, o nome do cara. Ah, vai se ferrar também. É, meu povo. Gruta-meia, ele já abriu a última volta. E Todd Marcos está indo pela vitória. Faz, cara. Que posição que eu estou? Você está quinto. Você está... Tá morrendo? Cala tua boca. Você está em quinto. Beleza. Dá para fazer melhor. Cruz. O Todd está se aproximando. Ele pode roubar a sua vitória. Ele está em terceiro. Ele está se aproximando? Ah, aproximar é uma coisa. Passar é outra coisa. Ele subiu para segundo. Vamos ver se ele aguenta isso, então. Ei. O cara é esperto, mas acho que você vai perder para ele ainda. Até você, hein? Vai ser strip. Ué, se você é não é realista. Ganhaca, Stormzinho. Stormzinho. Todd usa aquela sua tática. Aham, sei. Mas aquela só pode ser usada em curvas. Ainda mais para a Charlotte Springs. Vai ser muito boa. Ah, eu vou deixar os dois brigar, porque eu estou na liderança do campeonato. Terceiro colocado é muito bom para mim. Surrealiza. A nossa meta é finalizar na frente do Storm. Se você quiser brigar. Mas eu já estou brigando pelo título. Tem terceiro colocado. Mas só que... Eu atrapalho ele. Positivo. Mas eu vou ter só um ponto de vantagem sobre ele. Mas só que mesmo assim, é sempre bom ter um ponto de vantagem. Eu estou na liderança legal do campeonato. Eu posso enfrentar até em terceiro primeiro, se eu quiser. Não abuse muito, Dexon. Ah, vai te catacouquinho seu. Sei lá. Fora, Toddynho. Eu acredito em tu, rapaz. É agora. Meu Deus. E a vitória de Todd Kennedy Marcos. Parabéns, Toddão. E aí, Todd? Estava voando, hein? Valeu, Cruz. Andou muito bem hoje. Valeu. Essa vai ser uma das minhas maiores ligarias. Ô, Todd. A sua seta está ligada. Tô não. Ei. Você que está com a seta ligada. Parabéns, Todd. De nada. Deixa eu comemorar um pouquinho. Vitória. Mais uma para o Noestal. Parabéns, Toddão. Vamos comemorar lá no CT. Nem vai ter entrevista hoje. Cara, doido eu, hein?